Olá turminha da 41B, como estão vocês? Tudo bem? Tudo tranquilo? Como é que estão as coisas aí? Teacher tá com saudade. Turminha ótima. Foram muito bem no Meet, gostei muito de ver as carinhas de vocês. Bem quietinhos. Nem parece que é a mesma turma. Bem tranquilinhos. Próximo, quando a gente voltar agora, vocês vão se comportar como se estivessem no Meet, tá bom? Aqui, ó. Vamos dar uma avançada hoje, tá bom, pessoal? Vamos fazer umas páginas salteadas hoje pro professor trabalhar com vocês algumas coisas que a gente tem que fazer, tá bom? É, que a gente não fez ainda e vão acabar se atrasando. Então vamos dar uma saltada hoje. Vamos para a página 18. Esta página aqui, ó. Esta linda página aqui. Vamos trabalhar os feelings. 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 O que são feelings, pessoal? Sentimentos. As coisas que a gente sente. Que tocam no nosso coração, que incomodam a nossa cabeça, que dão um friozinho na barriga, dor no corpo. Adulto tem dor no corpo por causa dos feelings. Fica estressado e dá dor no corpo. Mas aqui, ó. Muito fácil. Esse primeiro exercício aqui, ó. Brainstorming é muito fácil. Vamos lá. Temos todos os feelings aqui, ó. E aqui as carinhas do Michael representando os feelings. O primeiro feeling é o sad. O primeiro sentimento é o sad, que é triste. O segundo feeling é o angry, que é bravo. O segundo feeling é o sick, que é doente. O terceiro, o sick, é o jealous, que é o ciúme. Embaixo nós temos o tired, que é o cansado. O happy, que é o alegre. Bored, que é chateado. E o excited, que é feliz, excitado, contente. Tá bom? Vamos recortar os Michaels e colar aqui do lado. Não é difícil. Bem tranquilo. Corta com a tesourinha, tá bom? É bom pra exercitar a caligrafia, cortar com a tesourinha. Bem tranquilo. Dá um pause e vai lá e faz. Vou contar até três. Um, dois, três e... Pause. Fizeram? Precisam mandar fotinho, né? Não, não precisa mandar fotinho, não é verdade. Turma de vocês, não precisa mandar material toda semana, tá bom? Agora as atividades serão enviadas com mais espaço. O teacher solicita, eu quero receber essa atividade. Aí eu vou pedir pra vocês mandar, tá bom? Nessa semana não precisa mandar nada, tá bom? Vamos para a página 19. Esta página aqui, que é pra gente continuar exercitando os feelings, sentimentos. Vocês já deveriam saber que a gente já estudou isso. Answer the questions about the test. Tem que repetir com o teacher. Answer the questions about the test. Responda as questões sobre o texto. Letra A. Temos ali... Cadê o texto? Ué, deixa o teacher ver aqui. Claro, a gente não lê o texto da página... 18. Vamos ler o texto então, professor. Abobado. Vamos lá. Read, listen and practice. Vamos lá. Primeiro quadrinho. A mamãe falou... Good morning, Klaus and Mr. Schmidt. How are you today, Klaus? Great. E ele falou... I am fine. I am happy today. Traduzindo... Bom dia, Klaus. E senhora Schmidt, como estão vocês hoje? Como está você hoje, Klaus? Ele falou... Eu estou bem. Eu estou muito feliz. Quadrinho do lado. Hello, girls. How are you, Zara? I am angry. Aelia says she is not my sister anymore. That's not true, disse a professora. You can talk about that later. When you go home, don't worry. Don't worry. Tem que repetir com o teacher sempre. O que está acontecendo aqui? Eles estão chegando no colégio e a diretora está recebendo... A teacher está recebendo eles na porta. E aí, o que aconteceu com ela? Ela perguntou... Olá, garotas. Como você está, Zara? E a Zara disse... Eu estou furiosa. A Elia, que é a mais velha, disse que não é mais a minha irmã. E a professora... Isso não é verdade. Você pode conversar sobre isso mais tarde. Quando você for... Vocês podem conversar sobre isso mais tarde. Quando vocês forem para casa. Não se preocupe. Aí, o outro quadrinho aqui, com o Michael. Hi, Michael. I am fine. Não. Começa com o Michael. A parte lá de cima. Quem começa é que está lá em cima. Vamos lá. Teacher ratei, mas vamos lá. O Michael falou... Hello, Miss Davis. How are you? E ela disse... Oi, Michael. I am fine. Thank you. And you? O Michael falou... I am sad. E a teacher perguntou... Why? E ele respondeu... Because my mom says... I can't have a dog. Repetiu com o teacher? Tem que repetir. Se não repetiu, tem que voltar e repetir. Vamos lá. O Michael chegou triste lá. Olá, senhora Davis. Como você está? Ela falou... Oi, Michael. Eu estou bem. Obrigado. E você? Diz... Eu estou triste. I am sad. Estou triste. Why? Por quê? Porque minha mãe disse que eu não posso ter um cachorro. Tadinho. E o final ali é Tomico chegando. Hello, Tomico. How are you? Disse a senhora Davis. Colocando a mão na testinha dela. Not well. I think I am tired. Traduzindo. Olá, Tomico. Como você está? Ela disse... Não, estou bem. Eu acho que eu estou cansado. Agora a gente sabe como é que eles estão se sentindo. Entendeu? Agora a gente pode responder isso aqui baseado no texto. Vamos lá. Letra A. How is Klaus today? Como Klaus está hoje? O que ele disse no primeiro quadrinho? Então vamos marcar o... He is happy. Tem as opções. He is sad. Que é louco, né, Bra? He is tired. Cansado. Ou he is happy. Feliz. Vamos marcar o feliz. Agora vamos fazer os outros. Tá bom? Vou contar até três. Vocês vão dar pause e vão fazer os outros. E eu volto para corrigir. Entendeu? One. Peraí. Vou ajudar uma coisa. Letra B. Diz assim, ó. How does Sarah feel today? Como a Sarah se sente hoje? E as opções. She is sad. Triste. She is angry. Brava. Ou she is bored. Chateada. Letra C. How is Miss Davis? Como está a senhora Davis? She is sick. Doente. She is excited. Excitada. Alegre. E she is fine. Tá legal. Letra D. How does Michael feel today? Como o Michael se sente hoje? He is bored. Chateado. Emborrecido. He is excited. Feliz. Ou he is sad. Triste. Em letra E. How is Tomiko today? Como o Tomiko está hoje? She is happy. She is tired. Ou she is jealous. Ciumenta. Com ciúme. Tired é cansada. E happy é feliz. Agora sim. Vou contar até três. Você vai dar pause. Vai fazer. 1, 2, 3. Pause. Fez? Vamos corrigir. Letra A a gente já fez. Na letra B. A Zara está angry. She is angry. Ela tá furiosa. Letra C. A senhorita Davis. She is fine. Ela está bem. Letra D. Michael is sad. He is sad. É a resposta. Tá triste porque queria ter cachorrinho e vai poder ter, né? Letra E. E a Tomiko is tired. Cansada. Aqui as respostas, ó. Dá pra ver? Ali, ó. Todas as respostinhas, ó. Fácil, né, pessoal? Vamos agora. Vamos dar um pulo, ó. Vamos para a página 23. Página 23. Por que nós vamos para a página 23? Porque nós vamos ler um texto. Esse textinho aqui, ó. Temos aqui algumas personalidades. Nós não vamos dar bola pra elas agora. Vamos ler o texto pra exercitar. Por que o teacher tá pulando? Porque tem coisas que a gente tem que exercitar. E tá chegando o livro novo já. E eu tô torcendo porque a gente tem mais uma semana com o livro pra poder fazer bastante exercício. Mas se não tivermos, a gente já viu coisas... As coisas que a gente tem que ver no livro, tá bom? Vamos lá. Página 23. Mas vamos na página 22 antes. Vamos ler esse texto aqui, ó. Esse textinho aqui, ó. Desculpa. Página 22. Isso aí. Vamos lá. Ó. Read. And listen. Leia e preste atenção. E eu vou ler com vocês. E vocês vão ler comigo. Como é que funciona a leitura desse texto? Olha só. São vários quadrinhos. É um quadrinho pra cada um. Primeiro eu leio esse quadrinho. Depois eu leio esse quadrinho. Depois eu leio esse quadrinho. Esse quadrinho. Esse quadrinho. Esse quadrinho. Porque é um diálogo. Então rola essa troca, tá bom? Preparados? Vão ler comigo. 1, 2, 3, go. Repitam. Tomico. What's the matter? I don't know. I am tired. I think I have a cold. You are hot. I think you have a fever. How do you feel? I have a headache too. You have to go home and rest. Let's call your mom. Ok. Let's call your mom. Ok. Traduzindo. O que aconteceu aqui? A professora viu que a Tomico não tá legal. Tá se sentindo meio triste. Não triste não. Meio cansada e meio doente. Então ela perguntou. Tomico. O que está acontecendo? Eu não sei. Eu estou cansada. Eu acho que eu tô com febre. Eu acho que eu tô com frio. Você está quente. Eu acho que você está com febre. Como você se sente? Eu tô com dor de cabeça também. I have a headache too. Eu tenho dor de cabeça também. Headache é dor de cabeça. Você tem que ir para casa e descansar. You have to go home and rest. Let's call your mom. Vamos chamar a sua mamãe. Ela disse. Ok. Agora aqui ó. A ligação. Aqui é muito legal. Tem a ligação acontecendo pra mamãe. Vamos ligar pra mamãe da Tomico. Vamos lá. Vamos lá. Começa assim ó. Hello. Mr. Cato. Yes. Is Mr. Cato. Who is speaking? Tem que repetir com teacher. This is Olivia. Tomico's teacher. She's not well. Can you pick her up? Sure. Is it a stomachache? She isn't eating well. No. I think she has a cold. She has a fever and a headache. She's tired. Yes. It's probably a cold. I'll be there in 10 minutes. Thank you. Bye. Bye. Vamos traduzir. Olha que legal. Olá. Senhora Cato? Hello. Mr. Cato. Olá. Senhora Cato. Sim. Aqui é o senhor Cato. Desculpa. Quem está falando? Who is speaking? Quem está falando? This is Olivia. Tomico's teacher. Aqui é Olivia. A... 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 Ela está bem. She's not well. Can you pick her up? Você pode buscar ela? Com certeza. Sure. Is it a stomachache? Ela está com dor de barriga? Dor de estômago? Stomachache. Dor de barriga. Aprendeu? Quando tiver com dor assim, você fala... Mamãe, I have a stomachache. Eu estou com dor de barriga. Dor de cabeça. Mamãe, I have a headache. Vamos aprender outra doença... Outra enfermidade agora. Então, sure. Is it a stomachache? Isso é uma... É uma dor de barriga? Ela... She is not eating well. Ela não está comendo bem. No. Disser a professora. I think she has a cold. Eu acho que ela tem um resfriado. A cold. Um resfriado. She has a fever. And a headache. Ela tem uma febre e dor de cabeça. And she's tired. Ela está cansada. Yes. It's probably a cold. Sim. Provavelmente um resfriado. Eu estarei aí em 10 minutos. I'll be there in 10 minutes. Thank you. Bye. Obrigado. Tchau. Bye. Deu para entender? Agora sim, ó. Vamos para a página... 23. Yes. Vocês vão responder ali, ó. Como é que a Tomiko está se sentindo, ó? Letra A. How does Tomiko feel? Feel. Não é felt, é feel. How does Tomiko feel? Como a Tomiko se sente? She's sad and tired. Ela está triste e cansada? She has a fever and a headache. Ela tem uma febre, uma dor de cabeça? She is sad and has a headache. Ela está triste e tem dor de cabeça. A Tomiko está triste, pessoal? Não, mas ela tem febre ali. A testinha vermelha da Tomiko, tadinha, está com febre. E uma dor de cabeça. É uma headache. Dor de cabeça. Então ela tem febre e dor de cabeça. She has a fever and a headache. Marca ali, ó. She has a fever and a headache. Yes. Tudo baseado no texto que a gente leu, tá bom? Vamos lá. Letra B. What's the matter with Tomiko? O que está acontecendo com a Tomiko? She has a stomachache. Ela está com dor de barriga. She probably has a cold. Ela provavelmente tem um resfriado. She is sad. Ela está triste. Qual desses? Muito fácil, né? She probably has a cold. Ela provavelmente tem um resfriado. Letra C. What does Miss Davis say to Tomiko? O que que a senhora Davis disse pra Tomiko? She has to go home and rest. Ela tem que ir pra casa e descansar. She has to see a doctor. Ela tem que ver um doutor. She has to wait for the end of the class. Ela tem que esperar até o fim da aula. O que que a senhora Davis disse? Pra ela ir pra casa, né? She has to go home and rest. Letra D. Who does Miss Davis call? Quem a senhora Davis chamou? A doctor, um doutor? Tomiko's brother, o irmão da Tomiko? Ou Tomiko's mother, a mãe da Tomiko? Tomiko's mother, né, pessoal? Fácil. What does Tomiko's mom say? O que a mãe da Tomiko disse? She can pick up Tomiko at school. Ela pode ir buscar a Tomiko em aula. She can't go there. Ela não pode ir lá. She can't call Tomiko's father. Ela pode ligar pro pai da Tomiko. O que que ela fez? Ela foi buscar a Tomiko, né? She can pick up Tomiko at school. Yes, very, very good. Yes, ok. People, aprendemos hoje algumas doenças, tá bom? Tá ficando muito grande o vídeo, vou parar por aqui. Paramos na página 23. Eu gostaria de ter feito a 24 e a 27, mas voltamos semana que vem. Tá bom? Fizemos bastante coisa. Se cuidem, tá? Como eu disse, não precisa mandar as atividades, tá bom? Espera um pouquinho até a gente, até o teacher mandar. É isso aqui que eu quero que vocês mandem, tá bom? Se cuidem, beijo do teacher e até a próxima semana. Fui!